Música 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 Puxa Putz Ah caralho filha da puta do cacete Demônio Au bar Caralho Rod Chorra Chega, chega, eu já acho, mas negra essa aqui tá muito chegando. Ai, caralho! É! Para! Ah, o bonitão! Que da puta! Caralho! Ei, perfeita a minha história, filho! Caralho do Z3, cara! Caralho lá, porra! Vai lá, eles tão lá! Nossa, que tiro bonito! Nossa! Isso vocês tem que gripar, mano! Que bala com ele, cara, velho! Porra, isso é minha cara! Vem, sobe aqui! Não, não, eu vou saber que vai ter nem que pegou o carro, caralho! Vem, vem, vem! Olha lá, mas não pegou nada! Olha o carro que tá aqui na direção, olha a direção! Eita, porra! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Amém. É aí! Cac 바꿔-a! Dizem-o-oастings. Dizem-oastings. tv Porra, fila da puta! Porra, fila da puta! Ah! Meu Deus! Caralho! Vai tomar no cu! Puta que pariu! Que louco! Vocês pensaram que isso não é? Vou tentar um tiro, né? Pra dar um peixão simpático. Ah, não! Ah, não! Ah! 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 É isso? Mano, quer botar mais? Passa! Meu Deus! Deixa eu matar, deixa eu matar! Matei na panela! Mais um, mais um! Ah não! Eu queria fazer uma fac na panela! Chega lá! Não, não, não! E aí Ah, mano, cês são tudo invejosos que eu sei fazer beatbox, cês não sabem. Vou fazer isso de novo, ó. Tá vendo o cara ali, né, Vinho? Não, cadê? Ai, que delícia. Aqueles gritos profundos. Porra, galera, vocês viram isso? Ah, Didi, se ele fosse o cara pra cá, bate o março. Ah, Didi, bate o março. Olha lá, o cara tá atrás de mim agora. Ah, ah, ah. Meu Deus, galera, hashtag beatbox, mano. Vai, 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 mais uma, mais uma, mais uma, caralho. Meu Deus! Ô, caralho, filha da puta, demônio. Filha da puta, vai te ver, mano, caralho. Meu Deus! Foi meu amor que te cegou. Meu amor, te cegou. Você bateu tua voz. Ai, moleque. Sabe o que é isso, Didi? É ambulância, mano. Por que eu te nocautei com meu amor? Meu Deus, meu Deus.